Olha aí galera Tava soltando a raia, bateu o peixe na vara do Rogério Eu tentei fisgar, ele segurou Passei a vara pra ele e o homem tá aí A gente tá achando que é outra raia Mesmo ponto, mesma isca O Rogério tá com uma varinha Jaguar da Albatross Fishing Nosso amigo Fábio, lá de São Paulo, Albatross Fishing Varinha 100% Cara boa essa hein Faltar a nele aqui Sim Essa Jaguar é de 80 a 100 libras Que nem você tá usando Rogério? MaxForce 074 Isso aí MaxForce sempre sempre com a gente Pensa na força Vamos soltar o barco, vai mudar mesmo Fica mais fácil pra você trazer também O peixe correu pra lateral aqui galera A gente vai soltar o barco pra tentar atirar lá Vai ser mais fácil Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Cansou, filhote, cansou? A briga da Raya é uma briga bem interessante, porque ela não dá corrida de linha, ela fica presa no fundo e é o tempo inteiro que você tem que fazer força. Ela não leva linha, então é pressão o tempo inteiro no braço do pescador. O Alonso está tirando o barco da margem, levando para o meio do rio para tentar tirar a raia da galhada lá que ela está querendo ir para a galhada. É isso aí, Fishing Tour, Expedição Araguaia 2010. O Rogério está quietinho, quietinho, só cansado. O Alonso já arrastou o barco para o meio do rio aqui, para a gente ficar mais tranquilo. Não tem pauleira, é mais limpo. E a areia, é areia o fundo aqui, né Alonso? Então aqui a briga é tranquila. E o bicho está chegando aqui já. Vamos ver o que é. Rachamos a toca das arraias. Pesou, pesou. Outra amostra. Olha que enverga a varinha. Sem libra, hein galera? Sem libra. Albatross Fishing, Vara Jaguar. Ah, boa. Levanta. Não sobe não. Ficou para o fundo. Não sobe não. Não sobe não. Olha a monstrona aí. Outra bitela. Outra monstrenga. Rapaz, que força que tem esse bicho, hein? Eu não tinha ideia que a força que fazia era tanta, Rogério. Também não, olha lá. Agora ela sobe. Olha que jamanta maior que a outra. Deixa eu ver aqui. O que nós fazemos? Vou tentar pelo menos a chumbada. Não tem nem como levantar um pouco, né, Lúcio? Pode tentar mostrar aqui? Parece que é maior que a outra. Muito pesada. Olha o tamanho disso. Beleza? Cansa, hein? Olha o tamanho dessa criança. Não tem jeito. Engoliu de novo ou dá pra tirar isso aí? Não dá, não. Não, né? Não dá, ela engoliu. Engoliu de novo, galera. Quando é assim, melhor cortar mesmo. O peixe dá um jeito. Tem que tomar muito cuidado com o ferrão, né? Vamos embora. Vamos mostrar o Rogério agora que ele tá morto aqui. Muito cansado. Porra. Valeu, galera. Vamos embora.